Galera, depois de tudo aconteceu aí, né mano? Depois de tudo que aconteceu, depois do encontro, depois de mais um bocado de coisa Eu preciso trabalhar, né? Porque eu não posso viver com 5 mil conto E eu acabei de ir lá, na onde a gente faz os caminhões ilegais E os caminhões, mano, não tá tendo, tá ligado? Não tá tendo caminhão, então o que eu vou fazer? Já tô desempregado, vagabundo E eu vou pra onde? Eu vou lá, né mano? Ligar pro meu amigo Alfa Pra ver se eu consigo fazer uns trampos legais lá, cabuloso, tá ligado? Pra que, ó, tem gente querendo comprar minha BM, tá ligado? Tem gente querendo comprar minha BM do jeito que tá aqui Que é o Yarley que tá querendo comprar Ele tá querendo pagar cenzão nela, cem mil Só que eu já gastei muito mais nela Então convido você a querer comprar minha BM, tá? Se você quiser pagar aí uns 150 mil Deixe aí nos comentários, quem sabe eu trombo com você E a gente vende Lembrando que se você quiser jogar comigo O link vai tá na descrição Tem um cupom de desconto Microsoft Tudo junto Que você ganha aí um descontaço Pra entrar aí e jogar com a gente Show de bola? Eu não sei, mano Pra onde eu vou Não sei Literalmente Eu não tenho ideia Então vou ligar pra um amigo meu aqui Pra ver se ele tá querendo Tá precisando de um aviãozinho Ele tá me mostrando aqui, ó A localização de alguma coisa aqui Vou dar uma ligada nele Vou ver o que que tá rolando Alô Fala comigo, meu querido Como é que você tá? Fala, seu tio Só na boa, tranquilão? Só na boa Deixa eu te dar ideia Fala com nós Tô pobre, dois Podemos te ajudar nessa situação aí? Poder Onde que a gente se encontra? Então Eu tô fazendo umas entreguinhas de leite aqui Se você me entende Aham, sei Aí Você tá onde? Eu tô saindo do Detran aqui Tava indo lá na Meca Você quer encontrar lá na Meca? Aham Encontra lá na Meca comigo Falta só mais um entreguinho Que eu já vou entregar E já conto com você lá Demorou Fechou? De bola Vambora Tô pobre, precisando de dinheiro, rapaz Vai lá Ela que vai resolver isso aí Beleza? Beleza, beleza Beleza, beleza Daqui a pouco eu chego lá Falou Falou É, rapaziada Então sim Conseguimos aí Uma ideia, né? Então Vamos tentar arrumar um trampo aí E a BM tá como? Tá zica, parceiro Zica do Pantanal aí Acelerada Andando fácil Cortando tudo Aham Ó Você tá maluco Pode falar, mano Tá andando demais Nossa, tem um cara de motoco ali Acelerado Ai Meu Deus Ai Machucou Ixi, mano Tá vendo? Bração é tenso, mano Bração E eu machuquei E agora? Que que eu Nossa, machuquei o oi, véi Tô bem? Tô não Machuquei, mano Machuquei Aconteceu um acidente comigo aqui Deixa eu chamar o mecânico Caramba, véi Tá vendo? Por que que não pode acontecer essas coisas? Ó o nome do cara Machuquei 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 Aí sim, mano Ó, lembrei do YouTube aqui Falei esses dois aí Tamo Churasteiro Churagou Eu lembro deles Ó, mano Véi Falar uma coisa pra você Eu acho que deu um PT, hein Olha Ainda tá valendo 150 mil, tá? Só avisando Tá valendo 150 mil aí Ferrado, velho Deu um capote aí Fui tentar fazer o top speed Não tem habilidade, tá vendo? O cara que não tem habilidade Tem que se ferrar, meu parceiro Caramba, falou que o cara chegou aqui Mas até agora eu não vi, mano Como assim, véi? Que viagem é essa, velho? Ah, ele chegando lá Acabou de chegar Aô Aô, parceiro Patrão, deu ruim aí, viu? Olha A coisa foi séria aí, parceiro Será que dá pra aí? Rapaz, eu tenho que só dar um jeitinho aqui Demorou Vai Vai Quer ajuda aí? Quer ajuda? Ó, vai Eita Eita Tá bem? Tô bem, tô bem Meu Deus Calma aí Não vou ter que chamar Vou ter que chamar o Samu também Meu Deus Vixe, mano Ficou tudo lembrecado ali Rapaz, tá difícil aqui Tá complexo É, agora é difícil aqui Demais Pera aí, meu Deus Agora ela acabou de capotar Deixa eu sair de perto Foi Meu Deus, mano Tá toda destruída Já joga ela no guinche aí Beleza Deixa eu tirar essas caixas Rapaz, já ficou certinho Calculado Aí Irá o resto mortal aqui Capotei o trem feio É, rapaz Deu ruim aí Rapaz Fui tentar dar um top speed na bicha aí Não acertei a curva, rapaz Deu ruim Quase morri Aê, meu psí Aê, ó Eu certo E você, como é que você tá trabalhando forte? Rapaz, eu forgui Aí sim Tá tendo pouco chamado Pouco movimento Mas tá ruim, né? É, não tem que movimentar, né? É Não dá pra ficar pobre Não é, rapaz E eu tô ficando pobre cada dia Quer comprar não Essa B&M na minha mão? Ô, pior que eu já tenho Já tenho Aí sim Tô vendendo a minha Pra 150 Ô, aí sim Procedência Coisa boa Essas B&M É mó pôzinha, velho É o que você vê Destruir a bicha Quanto que tá custando Pra trocar as rodas lá? A roda dessa B&M Acho que é 5 mil 5? Quanto? É Nossa Vai ficar com essas rodas aí que tá mesmo Tá Peraí Beleza Fala, meu querido Fala, seu tio Cadê tu? Tô aqui na MEC aqui Aconteceu um incidente comigo aqui, velho Você me ajuda aí? É, o MEC já tá me levando aí já Deu uma catopada Nos três mortais, rapaz É manobra isso aí É, não Manobra é quando cai em pé Ah, tá Entendi É que caiu foi de lado Tô fechando Tô esperando aqui na MEC Tô chegando, tô chegando Beleza Beleza É, manobra é quando cai em pé, né, não? É, manobra é quando cai em pé Cai deitado é acidente Os caras perna fingiam que não aconteceu Segui a viagem Segui a viagem Ainda falava uma dúvida que você fazia de novo, velho É Aí, rapaz Aqui, estaciona o salopim Aí, ó Dá aquela... Você consegue arrumar ela aí? Consigo, rapaz Dá uma geralzinha? Geral, né? Exu Não, depois de só se chamar Eu tenho que ir no hospital, rapaz Você quase morreu É Fala, seu tio É, me fala, ó Ó, ele quase morreu Tentando me mexer com ela O que que aconteceu com o senhor? Ela é matador de viúva Esse daí, né? É Opa, senhores Tem que remover E chamar PRF, certo? Como é que é, né? O BMW nesse parte que foi proibido, certo? Então a gente tem que chamar PRF aí, entendeu? Você tá de sacanagem Negativo, mano Que essas coisas não acontecem, às vezes, sabe? É cara de bandido Aí você solta 55 milhões no meu bolso E eu libero ela pra você, certo? Sem falar nada 55 milhões? É Não, então chama lá Não tem nada Vai chamar, polícia Ah, então beleza 55 milhões é muita grana Depois é gerar demais Deixa eu te perguntar Essa é a BM que tomar pau pagou? Aê, tio Como é que é? Aê, ô Como é que é? Você escutou isso aqui? Ô, aí, brigadão Mano, eu tô falido, velho Ele falou com aquele Voyager lá Ele aposta Não, você escutou o que ele falou dessa BM ali? Olha aqui, toma pau de gol, é? De gol? Pois é Chave na chave, bora Tô querendo um Voyager, mano Tá quebrado, tá quebrado Prestar mecânica, ele é parado Ah, então, uai Se fosse chave na chave, eu tô precisando, né? Ia dar um dinheiro, não ia? Dava, dava pra fazer um dinheirinho, né? Pois é, tá bonito, deixa eu ver lá, deixa eu ver lá Olha aí, ó Chave na chave Ele tá meio zoado aqui, né? Batida aqui do lado aqui pra mim É detalhe, pô É detalhe, né? Isso é marca de guerra? Pra você ver Se o carro tem que ter essa história, sabe? Isso aí são os marcos da história dele Registrada Tô vendo, ó Pesado Aí, você... A Mac One, que isso? Quatro quilos e meio de pressão? Você tá doido, né? Nossa, se fosse menorzinho, eu postava chave na chave Aí, quatro quilos, eu não vou não, eu vou não Ó, Alfa, boa lá então, entregar uns leite? Vem aqui, chega aí pra nós trocarmos uma ideia Aham, peraí, gente, rapidinho Então, você tá precisando do dinheiro Eu tô, mano Você tá precisando do dinheiro e eu tô precisando pra uma pessoa Pra fazer um carregamento pra mim Então, bora fazer Então, você tá juntando a útil e o agradável Vamos juntar Então, vamos assim Porque é que é dinheiro, né? Aham Você leva a BM Eu vou levar C10 pra você Certo? E você vai fazer o carregamento dos dois pra mim Pra recheir sua BM Isso Isso aí é o dinheiro da... Opa Eita É quem chegou Peraí, peraí Calmou Calmou, calmou Então, a ordenação de vaca que nós vamos fazer amanhã É, nós vai ter que ir lá Tem que comprar os baldes lá de leite De leite Comprar o papelão pra fazer as caixas Opa Fala, doutor Tudo certo, senhores Tudo certo, graças a Deus aí, senhor Tudo em ordem, hein? Então Certo, tranquilo Nós tamo aqui comprando uns gado aqui pra nós trabalhar de leite amanhã, né? Certo E os senhores, como é que tão? Bem? Ah, certo Se alguma pessoa, você quer chamar a gente Ah, não? Tá ok Tá, beleza Obrigado, viu? Obrigado, viu? Ai, pai Quem é isso? Silêncio Calma aí, não tô escutando nada É, então Então É, nós vamos fazer lá o leite, então Silêncio Isso é um sinal, tá? Meu Deus, velho Esse cara chegou, parou Nem nós, viado Como assim? Ele veio direto de nós Vamos embora, então Vamos meter o pé daqui Vamos carregar Pega a C10 lá Onde é que tá a C10? Então, eu vou marcar no seu GPS ali E eu vou ir No seu carro ali E você vai ir pra lá e eu te encontro lá, fechou? Tá, tá, beleza Rapaziada do céu Eu vou tá numa C10 preta, não assusta não, tá? Tá, beleza Aí, ó Marcar pro senhor aqui Marca aí Aí, meu Eu vou buscar a C10 e te encontro lá, tá? Beleza Tô indo Beleza Valeu, valeu Falou, rapaziada Tô indo aí, hein Valeu, valeu, valeu Mano Eu gelei, velho Eu gelei Sem mentira nenhuma que eu gelei Nossa Eu vi minha avó pela grita ali agora Ainda bem que lá não tinha nada, né? Ó Vamos lá, mano Vamos lá Começar a trampar Os caminhão não tem Então vamos ter que trabalhar com isso aqui E a PRF tá em cima Vambora Ó, velho Não é falando não Mas esse bicho tá com ronquinho gostoso, tá? Ó Ó Ó, ó o backfire Tá só com 0,3 Tá com nada de pressão Vamos lá, ó Ó Ó Ó Ó Olha, chegamos na estrada de chão aqui rapaziada Meu Deus Ah mano, é essas flores azul aqui que eu acho que tem que pegar Eu tenho quase certeza É galera, chegamos Agora vamos coletar aqui né Eu acho que é esses aqui que coletam, não é não Eu não sei o que é pra fazer aqui Ele falou que era umas flores roxas, espera ele chegar Rapaz, o carro estava a 101 graus rapaziada, você está doido Vou parar ele mais para o canto aqui Vou parar ele mais aqui né mano, que eu não sei o que pode acontecer Ele está fervendo, vou ligar nele aqui Estou aqui meu parceiro, está vindo Foi porque minha mente tinha dado uma rara Estou ligado Estou chegando aí Beleza, estou te esperando Galera, eu achei uma caixa aqui Amfetamina Eu já vou coletar Entendi É coletar Rapaz, vamos pegar mais uma aqui Acabei de achar outra aqui Rapaz Então eu tenho que encher tudo, é isso? Oi, achei outra As caixas fechadas Ai ó, já abri aqui Tomei um gole de leite aqui Achei outra caixa ali Vamos trabalhar em cima Mano, vou trabalhar bastante aqui Tentar encher tudo Quando eu acabar de encher a BM Eu acho que o Alfa vai chegar para nós encher a C10 E aí meu parceiro Ah lá, ele já está chegando com a C10 ali Eu vi ela passando ali Rapaz, agora a coisa vai andar E eu estou é trampando Rapaz, é um lugarzinho bem inóspito aqui né Inóspito? Eu falei inóspito? Eu gastei meu português todo hoje Eu deserto Olha, ele está aqui Está me ligando Deixa eu ver o que ele Fala comigo Já está conseguindo pegar os negócios aí já? Já está botado Eu só não consigo colocar ainda no porta-mala Mas isso você vai vir aí É só mentalizar a Y Ah, e eu te vi aqui agora Você me viu? Ou a C10 preta não? Não, acho que nem eu não Meu Deus Então alguém vai vir Falou Falou Daqui a pouco eu já cheguei Demorou Olha lá Olha a C10 lá mano Olha aquela C10 ali Viado Olha, a gente chegou a uma C10 ali Vamos ver quem que é É ele mano? Será? Eu estou desarmado mano Nem sei se é ele Se não é velho Eu vi uma C10 ali Ixi, tá Pera aí Mano Cadê aquele cara Que estava o cara que vem Oba Põe tudo que você tem no chão aí Bora Mano, como é que Calma, não assusta não Calma, não assusta não Você está doido mano Velho Eu vi a C10 parando ali Eu falei assim Gente, cadê o cara? Você está maluco Não assusta não Faz isso não mano Você está trajado agora aí Ah, agora deve estar aí né Então resolve desse aí não Para me passar Calma, você está muito apressado Pera aí Depositar O bração gelou aí? Uai, gelou mano Tá ligado? Do nada mano Eu vi uma C10 preta vindo Aí do nada ela parou lá em cima Eu falei E eu estava vendo Tá ligado? Eu falei assim Gente, será que o cara vai querer fazer maldade Mas eu não sei Tá ligado? Aí eu tenho que encher tudo aqui Para depois encher lá Isso Tá Então eu vou encher aqui Vamos trabalhar forte Vamos embora E eu Então parei Eu não posso te ajudar Ah tá Não, tranquilo É porque você é o 01 né É porque Quem é da negócio lá Tem que usar o aviãozinho É, tem que usar o aviãozinho Entendi Pera aí Então galera Vocês estão ligados Vou catar aqui Tudo que eu posso Aí ele colocando a bichona lá Já está parando ela ali já Olha lá Bonita E eu estou que cata aqui Meu parceiro Eu vou ficar aqui um bom tempo hoje Mas eu estou precisando de grana Acabou a grana Olha É galera Estou aqui catando Mas falar uma coisa para você Vem só um trem sinistro de catar Olha, o bom é que eu tenho até guarda-costas Não é meu parceiro Não é daquele jeito Não, não Não é isso aí Não é que mexe com você não Aham, vai Mexer toma tiro Já sei Vai não Vai nada Não acostuma não Próximo você vem sozinho Deixa comigo Aqui Está quase cheio lá C10 Quase cheio já Quase cheio Mais um já dá Eu tenho três aqui Será que cabe lá Deixa eu ver Manda aqui Joga ele Passa para mim direto Mandei os três Aqui Guarda ali Aqui já está lotado Está cheio Deixa eu guardar ali Tá Foube os três aí Lotou aqui Lotou? Dá para levar na mão também? Se você quiser dá Mais dinheiro para você Espera aí Vou pegar lá em Pegar né rapaziada Para garantir uma grana a mais Dá uma fissura mano De um medo Tá ligado? De alguém estar por aqui Um trem do tipo Ó Achei umas caixas Aqui embaixo Rapaziada Olha o tanto de caixa Que tem aqui embaixo Lasqueira Será que eu vou conseguir Encher o bolso aqui? Cada duas dá um quilo Dá dois quilos Tá Tá Se esse negócio aqui Dá muito dinheiro Sabe o que eu estou pensando Mano? Seriamente vender A BM Para comprar uma C10 O que eu estava conversando Com ele ali Ele falou que a C10 É 113 quilos Eu acho Cento e alguns quilos Aí mano Então assim Não sei mano Acho que Vai ser interessante Se eu comprasse uma C10 Para mim Tá ligado? E tem gente querendo Comprar a minha BM Ixi Não dá para pegar Essa daqui não Uma hora depois Tá Sando Lembra que Pronto Sabe o que eu estou pensando? Lembra que Cara que estava Querendo comprar meu carro? Ah Eu acho que eu vou vender Ele A C10 dessa para mim É o melhor carro da C10 Para você fazer dinheiro Sério mano? Melhor carro que tem Até palete Para essas coisas Qualquer coisa Porque aqui Todo mundo Manda muito porta-malas Entendeu? E eu já tenho É o meu melhor carro É o meu melhor carro É o de rolê Você já tem Tá beleza Eu acho que eu vou fazer isso mesmo Vamos lá Vamos levar esse trem Tá bom aqui Deixa eu falar com você Eu vou marcar para você Aqui no seu GPS Aí você vai Vai nesse lugar Que eu marquei E eu vou guardar O que está na C10 Lá na O baú lá Entendeu? Tá beleza Beleza É galera Eu conto lá nesse lugar Que eu vou marcar Agora é que a coisa fica feia Se a polícia vinha O trem também Isso Marquei? Não marquei Seu GPS? Mano É fuga né Não tem como parar Para dialogar com o que eu estou aqui Se parar você vai preso Tá Deixa comigo Entendido? Tá bom Voltou o IME Estou chegando lá Beleza Estou chegando Estou chegando Apesar Que a ABM Para a fuga Ela é mais interessante Né mano Mas é que agora Eu já não sei Vambora Eu não vou cortar Essa parte aqui Porque se der ruim Vocês vão ver Ou não Tomara que não dê Deixa o joinha Vamos tentar Bater 800 mil Seguidores Rapaziada Eu vou fazer Uma semana De cada vídeo Duas horas de RP Para vocês Então Eu conto muito Com a gente chegar A 800 mil Conto muito Deixa Se inscreve no telefone Do pai Da mãe Do tio Do periquito Vamos tentar Vamos tentar Eu conto com vocês Compartilha para os amigos Fala Nós estamos precisando De uma semana De duas horas de RP E eu consigo Com a ajuda de vocês Vambora Olha aí Meu carangão 240 Ó mano Eu vou falar Ixi Veículo Aprendido Olha lá Ainda bem que a PRF Está prendendo Outro veículo Deixa eu quieto Aqui Vambora Se eu for preso Eu vou fazer uma tatuagem Cadê? Eu não tenho uma tatuagem No meu boneco Vambora Ó Cheguei no lugar Que ele pediu Cheguei no lugar Mano É um posto pesadão Será que eu vendo É aqui dentro Ah não Tem como eu roubar Apenas bandido Pode roubar o estabelecimento Ah eu posso Para ser bandido Basta Ué Tem atitude Mentira Eu vejo que só tem água Tem nada aqui Que presta Ó E aí meu par Fala comigo Tio Pode jogar no chão aí Que eu vou pegar aí Tá E olha quantos que tem Tá Vou jogar 18 aqui É remover? Isso 28 É como você tirar tudo Do carro da uma vez Só Tem Eu acho Tem mais nada Não Acabou Dá licença Vamos ver quanto que vai dar Já guardou os que estavam aí dentro? Já Deixei lá no negócio Eu vou guardar esses ali E volto aqui para acertar Beleza Beleza Dá licença Tô pensando aqui mano Já vou anunciar Tenho que tirar uma foto Pera aí Não dá para tirar agora não Ia tirar uma foto para anunciar Ia tirar uma foto para anunciar a BMW Porque eu vou ser aqui do lado Aí ia ser maneira Não é melhor não Não é melhor não Espera que eu já volto aqui Tá Vai lá Passar um paninho nela né mano Primeiro Passar um paninho nela Usar Deixar ela brilhando Para tirar uma fotinha maneira Aí Vou vender né Fazer o Vender É rapaziada Então Foi anunciado E o Alpha me ligou Não sei porquê Estou tentando ligar para ele aqui Ele não está me entendendo Mas deve ser ele que está chegando ali Aham Olha lá Aham Desgrameira velha Bateu Que isso doido Tá doidão é Você comeu hoje Agarrou o acelerador Ah tá Tá velho esse mesmo Você sabe né Agarrou o acelerador Dois quatrocentos e poucos Certo Certo Mas como nós é Está virando brother reis Ah Aí sim porra Eu vou te mandar um a mais Só para te ajudar Fechou? Valor Fechou porra Eu vou ter que arrumar um jeito de comprar uma C10 dessa para mim Para me encher mais e ganhar mais dinheiro Imagina as duas cheias para mim Nossa vou ficar rica Não você deu sorte que eu não faço para todo mundo de levar a C10 não Eu estou ligado Nós é bode né Nós é bode Você está ligado Olha aí mano Valeu Caiu hein doutor Caiu doutor Mano Agora eu tenho que arrumar um jeito de vender essa bicha Vão lá na meca Vão lá Aqui Vão guardar esse carro ali Eu vou descer com você Pode ser? Bora pode Eu escutei ele falando Marque Marque aí Apesar não Vou atrás de você É pertinho aqui Vou atrás de você Eu fiz mole mano Vender De comprar essa meca Tem que ter comprado uma C10 para trabalhar Tá ligado Só que eu gastei tanto dinheiro nela Que isso mano Essa C10 está andando demais Tá Só que não faz curva Nossa Tive que dar uma freada ali Senão eu ia pegar ele É muita violência, muita violência Bora Bora Marca pra nós aí Do que e pra onde? Pra meca Vamos tentar vender essa BM hoje ainda Caramba mano Oh detalhe Ela está com 100 de moral Não fiz nada nela ainda Você não fez nada? Nada Só está a Fumec Quanto você quer nela? Ah mano Eu queria pelo menos Um 100 e 130 mil Tá ligado É edição soft Tipo Mano Qualquer 100zinha eu vou mandar ela embora 100 não Quem vai negociar esse negócio sou eu Demorou então Fechou? Fechou Então vamos embora Um 100 e 13 Fiz a fundo Só se eu fundar o acelerador Você viu né A minha Garra o acelerador Nossa Eu agarrar aqui vai dar ruim Eu falei com o polícia Essa vez Eu saí da conça Ali Saí acelerando a C10 A ficar eu de lado Aí Saiu o polícia Você não viu Nós aqui Não Eu falei Eu vi Só que O acelerador agarrou Você tá de sacanagem Eu falei Eu te vi E deu E deu Brasil Eu não Prendeu do mesmo jeito Ele levou do mesmo jeito Ai mano Ainda bem que tem um posto aqui Tava na frente Ele tava no posto É E eu nem vi Pode ir Pode ir Tem que virar na frente Agora você volta Al drift Al drift É Foi no freio de mão mesmo Não tem torque Tá zoada Quer comprar a C10 Ai Negócio Não Eu vou comprar um A0 Eu vou fazer um Eu vou fazer um Um projetinho Desce do carro aí Fazendo favor Ah é Desculpa Que nós abastece direto Na motor Tá ligado Porque a bicha bebe tanta Rapaz Eu passei Se ela no motor E a praga É Como eu vou vender ela agora Mano Eu vou botar só uns 40% aqui Viu Não tem dinheiro Pra eu ficar gastando Tem que ser pão duro Nada Tá doido Aí ó Meio tanque O cara vai levar Com meio tanque Tá doido Vambora Pronto Bora Acho que eu tenho um comprador Pra ela Um cento e quanto Vai lá Já chama Chama no Pix Cadê Acho que você até conhece Eu acho que eu já vi Você com ele Yarlene Porque o Yarlene Tá doido Querendo dar 100 mil Nela 100 mil Não quer não E o Lucas Vai Vê se o Lucas Vê se o Lucas Compra Se o Lucas Comprar Beleza Ele já chegou A falar com ele Não Ele nem sabe Tô anunciando agora Fala que tá com 100 de moral Deu ruído Dormindo Vixe Fala com o Yarlene Por 130 você vende ela Vou falar com ele Pera aí Preço que você pagou Ali ó É Eu paguei mais Paguei mais Ó Eu gastei 50 mais 18 Nela Aí já tá Fumec Já? Tá Não Então tem que valer Pediu os 130 Não gastou mais não Gastei não Gastei isso aí É 89 Não Gastou 140 Gastou 140 Eu vendei lá baixo Você tá aberto Não 130 Tá bom Só pra compensar Você é amigo seu Você tem que ligar É Vou falar Vê se ele Vê se ele tá Ele tá por aí Eu não tenho contato Eu não tenho contato Eu não tenho contato Ele não Ah só Gente esses dias no encontro O Tô te ensinando Pás de ladinho Contra a mola que dá certo Ah tá Beleza Aí a polícia tá aí Já para nós tudo É isso aí Para nada não Você tá com alguma coisa aí Pelo amor de Deus Tô não Tô não Tá não Não tá Ih tô com a arma Meu Deus Mentira 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 Mata eu do core Não Duas vezes hoje Já que eu te assustou Nossa Olha o outro ali Supreira azul Bonita Ele me Sacaram lá Cheguei Que foi a mais da hora Você tá rindo É É só brincadeiria Aham Pelo quanto pra ninguém Ninguém vai saber disso aí Vamos dar uma limpada aqui Pera aí Eu já vou dar uma chamada Nele aqui Pera aí Você tem kit de limpeza aí? Eu acho que eu tenho Eu Você me passa uma Eu vou fazer um agrado Pra você aqui Também você não costuma não Valeu Deixa eu ver aqui O Yarlick Deixa eu ver se ele tá Matido Ah mano Ele tá longe Dá licença aí Ele tá aqui não Pera aí Mô querido Opa Eu tô Eu tô Eu tô Precisando vender Que carro ali Você não compra não Quero BM É Eu até compraria Mas já tenho duas Já Eita Nossa Tão vendendo Tão vendendo É nóis Sabe ninguém Que tá interessado Comprar uma BM não Eu tava mano Mas eu acho que Eu vou deixar Eu tenho o dinheiro exato Aqui no banco Mas se pá Eu vou deixar Porque eu tô Tô querendo um Audi Um Audi A3 Quanto que você tem no banco E eu vou conseguir vender 131 Aí pra você ver Ô faz 120 Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Edição Soft Você conhece essa? 125 125 Eu acabei de ver o anúncio Você não acredita Acabei de ver o anúncio Tá Fumek Fumek Pode ficar à vontade Quer dar uma voltinha? Pode ser Pode ser Entrei Não Mas eu preciso Te dar a chave Primeiro É Não Eu acho que eu consigo Ele consegue Ele consegue Ah você é mech Desculpa De boa De boa Vamos lá dar uma voltinha Mais ele lá Ô segurança Eu vou aqui Tá De boa De boa Mano Quer trocar ela Num Golf MK4 Fultudo Tô vendendo ele por 140 Assim Não sei se vão comprar Se não comprarem Você troca É um azul Golf MK4 Não É um vermelho Eu pego ele lá depois Vai dar uma volta aí Primeiro Vê o que tu acha Ó Já gostei Porque é uma BM Que eu gosto E tá na config Tá na config Que eu falo com você Ela tá bonita Pois é E eu tenho um dinheiro aqui Se ela tiver moral Já dá uma adiantada Tem 100 de moral Nossa Aí é bom demais Tá com 100zinha de moral É só comprar e ser feliz Eu queria o dinheiro Óbvio Eu queria o dinheiro no Golf Mas mano Já tá muito difícil Se não der Eu troco na BM Se quiser O preço tá igual Eu te mostro lá Vamos ver o Golf Vamos ver o Golf O Golf tá pegando mais Mas o dinheiro é melhor né É O dinheiro é melhor Porque eu tava querendo Fazer uma outra compra Eu tô ligado 125 Acho que fica bom mano Ó Eu vou falar aqui ó O Golf Ele tá com turbo regulável Ele tá com 4kg de pressão Mas ele aguenta 4,5kg Que é a rosca toda Quanto de moral ele tá? Ele tá Ele tá full Ele não precisa mais de nada Não precisa mais de nada Ele pega Eu já peguei 279 nele Não O Golf Você quer dar uma voltinha depois? É Gol ou Golf? Golf Golf MK4 O sapão O Golf quando ele pegar Ele tem que ter uma voltinha né Porque Eu pego lá mano A gente tá voltando agora pra meca Eu pego lá e você dá uma voltinha Não Ele quer uma voltinha Ele quer uma voltinha de dinheiro De gol Aí Não sei não Eu também tô querendo dinheiro É a BM É a BM da City Entendeu? Eu tô ligado Tem que pensar nisso É que como eu tô com Eu tô com o dinheiro exato Só que eu tô querendo E comprar um auto de A3 Mano Não De A3 presta não Eu acho que eu já tenho quase o dinheiro do A3 Só que eu quero tipo É a forma que é boa pra fazer Quase Pensa aqui comigo Você quer A3 O A3 é dianteira Se você quiser fazer um drible Já não tem como Andar esse aqui anda igual De A3 não tem como Ela é dianteira É dianteiro Tração dianteira Eu dou um jeito Quer ver eu fazer com o meu golfe? Eu posso Traz o golfe lá Deixa eu ver Vou lá pegar Vou lá pegar Pera aí É a mansanzona Mano É tem que ser grana Se você voltar dinheiro Não é fácil Se voltar dinheiro não é fácil? Faz Nossa mano Que dó velho Não Eu vou Eu acho que eu vou preferir O 125 na mão Eu também acho melhor É Pensando aqui Ele falou que tinha dinheiro? Falou Ele falou que tem o dinheiro certinho É Até que o 120 não é ruim pra vender não Não é não? Se você conseguir o 120 Pode fazer o 120 É perto de 125 Tá Mas eu acho que eu já falei Com ele 120 Eu acho Fiz de bobo Fiz Fiz que você não faz isso Que eu tô com a coisa Eu não lembro de nada Então tá bom Deixa eu ver como é que tá Aí ó o bichão Bonito hein Quer ver o motor? Vou abrir aqui Deixa eu falar com você Não coloquei blindagem nem litro Só isso mano Você já tá vendendo ele já Eu comando par de potência Tô mano Tô pedindo 140 nele Você não quer me dar 120 naquele lá não e levar? Eu vou precisar da grana Porque mano Eu até compraria se eu tivesse Se eu já tivesse aí Na casa dos 200 no banco E ainda aí Ah mas Vai ser teu negócio aí O A3 é barato Então é que eu não sei Eu acho que eu vou Ele é edição mano Especial Tá ligado? É eu tô ligado Eu posso falar isso né Quando eu for vendo Agora pensando Pensando entendeu? Quer dar uma voltinha do golfe depois? Não não Eu parei pra analisar Eu parei pra analisar Porque assim Eu tô precisando comprar Eu sei que você não vai mais trocar C10 Vou te dar uma ideia Ah C10 Tô ligado Eu preciso comprar uma C10 Você vai trabalhar de leiteira? É Tomando leite nas costas É que você ainda tá nível 0 mano Então pra você Eu sei que você já quer a C10 Pra eu já adiantar Eu se fosse você Eu Eu Usaria agora a BM Até subir pra nível 1 Subindo a nível 1 Você Comprar Eu comprar uma C10 Não mas a C10 dá pra várias coisas né É C10 também dá pra fazer De minerador Ah Tila E aí Tales Tô tentando vender minha BM Pra esse menino aqui ó Isso aqui Isso aqui eu tô meio sem grana Assim Meio sem grana em trás Você tem o dinheiro Mano Passa logo o dinheiro aí Bora lá Bora É Vamos lá Como é que é teu nome? É Dentinho É nó É Dentinho É sua Vambora Vai Deixa eu ver aqui Você acha que eu compro Eu tenho 130 Vai fazer por 120 Combra pô Eu tenho a Eu tenho a BM daquela Verdade né O Darlan também tem O Darlan também tem Mas você é a A Mac da BM Bora então vai Bora Bora aí Não é não Ô Tales E fala com ele Que é uma edição especial Ele não vai ter outra É Ninguém mais vai ter Exatamente Depois você pode pedir o preço Se você quiser Já pode levar Já pode levar Já Ela teve o cano lambido Aqui Tá tudo legalizado Tá Tá tudo legalizado Diferente do meu gol Oi Depois que é meu trocado Hein Deixa comigo Bora então Só deixa eu bater meu ponto Ali pra gente Não Tem que passar Pra mim Vou bater lá Vou bater o ponto Pra gente Lógico que eu tô Tem que passar pra mim Se fosse outro Você ia cobrar quantos por cento Se fosse outro Você ia cobrar quantos por cento Na venda Apesar que quem vendeu Falta isso E eu já falei assim Não Vambora 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 Você tá se desnosprezando As minhas habilidades Não Gostei disso não Tô não Só tô zoando Eita Opa Opa Cadê? Ah ele deve que foi atender ali Nossa 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 Que eu falei Eita Eu falei Eu falei Aqui né Véi Você nem fala nada Véi Poxa Eu vou fazer o que? Polícia pega aqui Paraná Não tem nada mesmo Não é nada não Acabou Acabou Olha o cara ali de palha de ventre Quanto que tá a mala desse palha de ventre Chama a mulher É pouca É pouca É pouca Nossa eu não gostei dessas rodas não Ai velho Ai velho Você vai ficar quietinho Mano Mano Vou ficar quietinho Esperar o mano Você vai arrumar tumulto pra nós Eu vou ter que ser obrigado Ele em cima Poxa Eu não queria vender ela não Mas É pra uma boa causa Pra ganhar grana Daqui a pouco vem outro É Daqui a pouco vem outro Bora aqui Bora Bora já Pode ir dirigindo tua criança Posso ir dirigindo então Pera aí Agora você vai ter que passar a chave eu acho Deixa eu ver aqui Parte o alfa Bora aqui Bora Entra aí Entra aí Entra aí Eu já vou começar Já vou passar ali antes da gente Já vou abastecer É Dá uma abastecida aí Porque é uma coisa séria Porque ele tá com só 34 de combustível Melhor dar abastecida Olha o ronco disso Olha o ronco disso É Bonita e com ronco bom É Poxa Me comprou Me comprou Me comprou Não E detalhe Tem procedência ainda Não é meu parceiro É Então Já vou usar isso como um argumento Que vender Quando eu for vender Se eu for vender também Se você for vender Ah Fiz merda Comprei o galão Aí Vai Pode ir Ó Pra você não falar que eu sou ruim Eu vou abastecer pra você Tá Vai ganhar de tanque cheio Vai ganhar de tanque cheio Aí Já vai ganhar de tanque cheio Comprei o galão pra quê Você guarda aí Já vai ganhar de tanque cheio Meu parceiro Aí De tanque cheio Aí é bom pô Aí é bom demais Aqui o cliente tem que sair satisfeito Entendeu Entendi Entendi É isso aí Meu parceiro Quanto que é a dessa aqui Na cons que eu não tô ligado Essa daí Sem nada É 90 mil Não é isso 90 É bem mais que o meu golf Já Eu tô perdendo mais No meu golf É tudo bem que o meu golf Tá full Ó Aqui ó Tá Mas aqui 90 mil O seu golf tá full Mas esse aqui Tem um valor de 50 e 500 Pra deixar full Mac Então 50 e 500 Mais 90 Peraí Entendi 50 mil e 500 Pra deixar full Mac Ah Entendi Mais 90 mil dele Faz as contas Sim E você tá saindo por 120 Ainda é edição soft Tá ligado É Então Eu vou usar isso como argumento Pra vender Se colocou 130 Eu vou colocar Edição soft 140 Ou não Já sei Vou jogar 160 E falar Negociável Menos de 160 Não sai Aí Tá vendo Todo negociamento Tem que pensar Entendeu Não é real Agora não Já vou como Você tem que ser empreendedor Passeiro Familiarizando Lógico Você tem que ser empreendedor Fez o negócio do ano agora É Eu tentei fazer com o meu golf Só que não deu muito certo Tive que baixar o preço 3 vezes Nossa Porque os caras não queriam comprar Aí apareciam 200 mil Futudo Nossa Eu quero Agora o meu ninguém quer É Mas é 200 mil Lá deve ser outro Né O MK7 Não É o MK4 MK4 também MK4 também E vendeu Mano Teve um que vendeu Por 220 mil E tipo Menos de um dia É Pesado Enquanto eu Tentando vender Por 180 Eu não consigo É complicado Mano Você tem que pegar O cara Precisando Eu errei Caminho Vou por ali Que é mais rápido Você ir direto Ele A BR Quero nem saber Depois eu arrumo Eu sou mecânico Olha o telefone Tô liguei Dá uma duas cinco segundos Não Deu não Nossa senhora Ah é boa Ela até que corre bem Mano Corre Tá doido Você anda demais Passeiro Depois você deixar Isso aí É que eu tô acostumado Com o meu golfe Mano Você tem que ver Meu golfe Depois você tem que Dar uma andada No golfe Tá andando mais Que ela Muito mais É que o golfe Ele tá com muita Arrancada Ele tá pegando Eu peguei 280 Com ele Essa daí Mas essa daqui Tá full Você botar ela full Drift Meu parceiro Nossa Eu tô ligado Ela pega uns 300 Fácil Fácil Pega 300 Eu andei Uma dessa full Drift Eu não pisei Muito Porque não era Minha Mas ela pegou Sem pisar Muito Ela pegou 250 Fácil Ah então Você já sabe O tanto Que a bicha anda É Na mech Mano Tipo Quase todo mundo Da mech Tem Agora você Também tem Agora também Vou ter Eu poderia ter Ganhado uma Ontem Com o concurso Da mecânica Mas não deu Desgraçado Não perturbar Esse Prejudicado Da cabeça Ela é larga Agora que eu vi Parece uma lasanhona Tá doido Isso aqui é bruta Lasanha Lasanha de gelo Vamos lá Bora lá Bora lá Aí eu já te mando O dinheiro Show É Você passa aí A gente já faz o dute Pode ser Manda aí seu número Manda aí seu contato Mandei pra tu Você pagou o doc dela antes Aí ó Eu pago aqui Nossa Tá cheio da grana Nada Cheio da grana Nada Doc dela é Eu acho que só tem um IPVA Só pra pagar Ah tá ligado Eu não sei se tem algum meu Que tem que pagar IPVA ainda Nunca olhe É se tem multa Ou se tem IPVA É tilão Boceano Casecano É isso aí Pra não falar essas coisas Isso aí já É isso aí Bora É isso aí É tilão É tilão É tilão É mano É sempre 20 né Só se chama de tilão Ou ti É Beleza aí ó Manda aí Chegou Chegou Ai que dono 11 mil na conta sua Tenta a cabeça não Que eu tava com isso É Nossa IPVA dela é cara Demais Deixa eu ver quanto Se eu tenho algum Pra matar aqui Ah não tem como eu saber Eu tenho 9500 de multa na Saveira 500 de multa na BM Que isso Não pago Entendeu Por isso que eu tô com grana Que eu não legalizei minha Saveira Eu não paguei as multas Já que ela é Mano É VIP Não tem como eu posso vender Ela saiu pro C Ela saiu pro C Por 118 Sério Ah porque você teve que pagar o bagulho É 118 não 115 quase Nossa É cara hein Tinha 1700 de multa Tem Deixa eu ver aqui Se tá tendo agora Se vai ter Quanto vai ter Assinar LUT 328 Dentinho rocha Isso é mano Vou assinar pra tu Você tá ligado Você tem que fazer vistoria nela né Mas ela tá toda legalizada Tem que agendar a vistoria Pra ir lá pra transferir Exato Tá tendo agora mano Eu não sei se tá Tinha eu vou só fazer uma ligação Vai lá Deixa eu ver aqui Se tá tudo certinho Ah sim Tá bonitinho Chegou pra tu aí Chegou Chegou Aí ó Só dando uma conferida aqui nos dados Certinho Aí meu parceiro Aí Já agendou a vistoria Vou agendar agora Transferência de veículo Falar nisso eu também vou pagar Minha meta aqui do golzinho É vou ter que agendar pra 5 horas Nossa que bosta hein 5 horas é o pior horário que tem Sério Ah mas é daqui a pouco pô Daqui a pouco É que é o pior horário que tem Sempre tá cheio Por causa que é depois do evento Mas é isso então Prontinho É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Obrigadão Seja feliz com ela Ó Falar uma coisa pra você Segundo dono Você sabe disso né Então Eu tô ligado que você comprou na Consul Meu Golf também vai ser assim Foi Segundo dono Tá pensando em comprar não mano Agora você tem uma graninha aí Ah não Tô pensando Tô pensando ainda Tô pensando Entendi Valeu meu parceiro Tômo junto Tômo junto Não precisa não Obrigado Beleza Beleza Falou É rapaziada Vendi mano Vou pegar uma carona Com meu mano Ele tá ali conversando No telefone Eu queria vender pro Yarl O Yarl Me ofereceu 100 mil Mas eu ganhei aqui O 18 mil a mais Então tá suave Agora É ver se eu compro Uma C10 né mano Ou alguma coisa do tipo Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo E Deixa que aí O cara chegou ali Quebrou no carro dos outros Mano Como assim Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todo o conteúdo E valeu